Salve, família! Olá, eu sou o Picaros Pica. Antes de começar o vídeo, família, escreve no canal, comenta, compartilha e deixa aquele like com sobre a intenção no YouTube, família. Família, dê um inscreve-se e ative o sininho e toda a notificação. Já prometem que o like é o máximo, família. A família estrala na like mesmo, realmente, para o YouTube. Partilha o nosso vídeo, o máximo, família. Para notificar alguém, o máximo, família. E se você não sabe o Picaros Pica, nunca recepciona, família. Sem mais de longa, mano. Não tem bomba para nós, família. Bomba, mano. Bomba que ninguém se esperava, mano. O que é que está contando, família? Família, Rubem Teixeira lança-se o primeiro Afro House parceria dentro do DJ Bada Flash, família. Não se fica ligado para o modo Rubem Teixeira, que se te promete rebenta a plataforma, rebenta o YouTube com essa nova música Vive e Sai, família. Vive e Sai, o primeiro Afro House de carreira de Rubem Teixeira. Se você é de Rubem Teixeira é um jovem que se te arrebenta na música estilo romântico, acaba de lançar a música baixinha, criola e muitas músicas que estão certas fazem o seu sucesso por aí, família. O único que Rubem vai é só saudade. Minha estudos, só nada, família. Então, naquela música, vive, sabe? Ali é novo estilo Afro House que mano, dia 13, mano. Fica ligado para o modo que ali sexta-feira ali a internet está tranca. Tabuga, entrei Tabuga. Tabuga para o modo de jovem a Santa Lança, cenas, bizarro, família. Fica ligado para o modo de Rubem Teixeira tendo chocuza, 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 chocuza para nós. E novidade, mano. Cada vez que passa é mais it. Cada dia que passa, Rubem está atrás it. Para o modo de nada, não se fala, não. Para o modo de gajo é bom, família. Você é bom, gato, filho. É bom demais. Ele é bom. Minha estudos gostam de ser música. Onde que vai? É festa, beijo. Manda a casa abaixo. É tudo fulido, família. Nós ficamos ligados para o sexta-feira. Vamos, nós ficamos antenados, família. Nós ficamos ligados. Modo de tomada. Modo de televisão, não de tomada. Só ligados. 24 horas, acabou de pá. Mochileira, mochileira. 24 horas ligados na luz. Nós ficamos 24 horas ligados na canadinha de Femme para o modo de Rubem Teixeira. Minha mano, muita aquele um clipe, minha mano. Que é um clipe, sócio. Mano, vou clipe lá na Crestávola. Mochileira, sou top Rubem Teixeira. Com o DJ Pai da Flash até pouco. Mano, que clipe está para a internet? Que ele é um milhão, não um semana, família. Um milhão, não um semana. Não faz o que acontece. Não der Rubem Teixeira com o mural. E, po mochileira, merece. É um jovem, seu talento. Tchau, tchau, tchau. Talentoso mesmo. De coração, mano. O gajo da canta, super, super, super sai, mano. Voz inconfundível, mano. Imagina com o voto do Rubem Teixeira arriba de beat da Flow House. Mano, que ele é rino, mano. Rino, rino, rino. Ainda pouco ele vira, tá passa, vive sabe, botando a trama para a própria conclusão. Mamano, satanço, eita, família. Olá, família. Que levo bem Teixeira. E você também anuncia, mas sexta-feira tem lançamento de uma nova música que chama Vive Sabe, em parceria com o DJ Brad Flash, ok? É com enorme prazer que você ganhou as notícias e ponho os alertas para sexta-feira já, para não ser tudo preparado para receber aquela música. Sim, já não sabemos a vida da artista é movida a desafios e também só sempre tem evoluído para a maior medida que você está lá com as expectativas também está lá com o aumento. Então, no âmbito de trazer coisas novas e de surpreender aos fãs com um estilo diferente, nós sabemos hoje Rubem Teixeira, sexta-feira, com um estilo totalmente diferente, mas sem perder aquela essência que põe nós vira fã, ok? Segunda-feira para sexta-feira, ponho bem no YouTube, ponho corre, palá, e os bairos ativam a notificação que são lá, que é o canal RMFAMILI e o meu estudo pro. Até já. e o meu estudo pro. Fica ligado para uma sexta-feira, Rubem Teixeira, te jepa da flash, se te para a internet. Fica ligado, guarda aquele dia ali na mente, é sexta-feira ali, é sexta-feira ali. O bagulho está fudido, fudido. Ninguém que te aguenta, ninguém que te aguenta, ninguém que te aguenta, eu sou corajos, prepara o coração, eu sou calma. Para uma sexta-feira, mano Rubem Teixeira, se te levanta, praia com essa nova vibração e com essa nova música, vive sabe. Nós tudo no que vive sabe, mano. Nós tudo no que está na vibe, então aquela música, ela se dá fala de vibe, passa sabe, come, bebe, chill, meninas. é isso, mano. Então, não te conto com nós, de sexta-feira, não te conto com nós, para não fazer aquela música, que chegou o melhor, mais rápido possível, ok? Então, família, nós devemos marcar, todo dia, todo dia, todo dia, tem vídeo no canal, nós passa. Quem nós queres, também, sigam com o MC, no YouTube, no Instagram, é para todo lado, família. Nós vai tudo para o perfil Rubem Teixeira, nós se lembramos de Rubem Teixeira, nós queremos mais, nos comentem, nos comentem, naqueles vírus ali, e, então, também no Rubem Teixeira, também, ali no nosso canal, também, Rubem Teixeira, grande jovem, grande artista, você adianta, minha mano, força, cada vez, mais, mais, mais hit, mais hit, mais sucesso, tudo bem, bom não ouvir, ok? É nosso, fui!